E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak hoje abordando as armaduras secretas que não estão ali de cara no ferreiro que você vai precisar de itens muito específicos do Argozi, certo? Eu espero que vocês gostem do vídeo, lembrando que a gente já tem vários outros vídeos mostrando como liberar várias outras armaduras, tem alguns guias, builds já saindo tem o nosso detonado completo com progressão de Switch Axe, bem bacana também dá uma olhada nas playlists, eu vou deixar aí na descrição, tá bom? Se você puder me dar uma moral, segue lá no Twitter e Instagram LepsHunter sempre posto um conteúdo um pouco menor por lá nessas redes sociais faço lives na Twitch, é só procurar por LepsTV caso você queira acompanhar, fechou? Todos os recados então, bora para o vídeo Pois bem meus amigos, o tema do vídeo de hoje são as armaduras secretas que você libera por meio do Argozi ok? Basicamente, vou mostrar aqui todos os itens, tá? que você precisa levar em consideração quando o assunto é armaduras secretas, tá? Então, aqui no pedido de troca vou pegar um amigato qualquer aqui vocês vão dar uma olhada lá embaixo, ó então a gente tem o Valentebiscos tem a Carpa Primaveril Solar aqui para o lado a gente vai ter o Cascofundo tem ali também a Mandiboleta tá? e aqui mais para o final, nos peixes a gente vai ter o Kumuri Tóxico G e o Sargô Blindado G tá? Como é que esses itens vêm, pessoal? Vocês vão precisar desses itens gerados aqui no Argozi para que as armaduras comecem a aparecer lá no ferreiro, tá? E aí, basicamente você vai ter que colocar um desses itens aqui um desses, por exemplo, se você colocar o Peixe Estouro ele tem uma chance de trazer Kumuri Tóxico G e Sargô Blindado G, tá? Dependendo do tipo da barganha que você faz você aumenta essa chance, tá? Se você fizer a barganha ofuscante aqui, ó técnica para amigos, adeptos do luxo muito mais chance de achar itens raros, tá? Você vai precisar usar um amigo que esteja no nível 40 ou mais, tá? Seja um amigato ou um amicão, beleza? Então, basicamente é isso que você tem que saber esses itens que eu comentei aí deixa eu mostrar aqui novamente só para reforçar Ok? Dependendo do que você está querendo, tá? Valente Biscos Carpa Primaveril Solar Casco Fundo Mandiboleta Kumuri Tóxico e Sargô G Blindado tenta usar aquela barganha que aumenta as chances de vir itens raros, tá? Outra coisa que você vai precisar é do baú trancado como que você vai ganhar esse baú trancado? Tá vendo essa cartinha que tem aqui ao lado, pessoal? Basicamente, ó você apertando quadrado eu estou jogando controle Playstation você já consegue fazer esse negócio de bastidores, tá? O negócio de bastidores vai te dar uma chance de vir o baú trancado, tá? E, basicamente se você colocar naquela barganha ofuscante que aumenta a chance de vir os itens raros, né? Vem com mais facilidade aí Tá bom? E quando é que vai aparecer os negócios de bastidores? A partir do Rank Mestre 4 estrelas quando você chegar no Rank Mestre 4 estrelas já vai habilitar essa opção de usar a cartinha aqui e os negócios de bastidores Beleza? Então, baú trancado e aqueles itens raros ali que eu mostrei pra vocês agora a gente vai lá no ferreiro e eu vou mostrar o que cada um dos itens vai liberar em termos de armadura A primeira armadura, meus amigos é o Vike X Eu não vou focar muito em detalhar skills fazer aquele reviewzinho básico que a gente sempre faz senão vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então, eu vou passar rapidamente aqui pra vocês darem uma olhada e aqui as skills gerais do 7 e, como vocês podem ver vai pedir aqui o Sargoblindado G pra essa armadura poder aparecer aqui no ferreiro, tá bom? Então, essa é a primeira armadura e ela pede o Sargoblindado G Vamos pra próxima A próxima armadura é a Ropeça X, tá? Ela vai pedir o item Mandiboleta pra ela aparecer aqui no ferreiro, ok? Deixa eu mostrar rapidamente aqui as skills e adornos pra que vocês possam ver Tá aqui Certinho? Não vou detalhar como eu faço em outros vídeos como eu falei só pra não estender demais Próxima armadura Macluva X Ok? Basicamente, ela vai pedir a Carpa Primaveril Solar que é a parte, se eu não me engano lá dos peixes lá do Argozi Certo? E aqui em termos de adornos e skills de cada parte Próxima armadura é a Melarroa X Ela pede o Valente Biscos tá? Pra aparecer aqui no ferreiro Vou mostrar aqui agora os adornos e skills depois é a Cravejado X Ok? Ela vai pedir o casco fundo basicamente e os adornos e skills dela Engastes tá? Quando eu falo adornos eu quero dizer engastes Por fim, a última armadura é a Barbânia, meus amigos A Barbânia vai pedir o Baú Trancado que é aquele item que você usa a cartinha lá Certo? E aqui seguem as skills e os engastes Dessa forma a gente finaliza o vídeo eu espero que esse vídeo tenha te ajudado fica ligado aí na nossa playlist que tem um outro vídeo que vai abordar outras armaduras secretas que vão aparecer no ferreiro beleza? E se esse vídeo te ajuda dessa forma a gente encerra o vídeo eu espero que esse vídeo tenha te ajudado se te ajudou não esquece de deixar sua avaliação que é importante demais e um comentáriozinho também e fiquem ligados na nossa playlist que vai ter outro vídeo aí mostrando algumas armaduras secretas tá bom? Vai estar na nossa playlist Sunbreak se você quiser apoiar o nosso canal tem aí a opção de se tornar membro você tem o Valeu Demais que é um joinha monetizado também que é uma forma de ajudar e tem os links da Amazon que eu sempre deixo na descrição tá bom? sempre que for comprar qualquer produto lá na Amazon entre na Amazon por um dos links faça seu login lá compre qualquer produto automaticamente você vai estar ajudando o canal eles sabem que vocês foram indicados aqui pelo canal tá bom? então é isso fiquem ligados aí nos próximos vídeos ativa o sininho para não perder nada vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos um forte abraço valeu e fui! tchau 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 Legenda Adriana Zanotto